Olá, você está no quadro Teoria da Conspiração. Ao longo dos anos, na história da música gospel, muitas teorias ficam em abertos. Muitas situações acontecem e nós não temos as explicações. Mas a partir de agora, eu estou aqui para te contar detalhes do que aconteceu e o que pode ter acontecido em tais situações. Ana Paula Valadão é uma grande cantora conhecida mundialmente. Ela sempre arrastou milhões de pessoas para suas gravações, bem como vendeu milhões de discos ao longo dos anos. Ela lidera o grupo diante do trono e por anos foi amada e até mesmo idolatrada na vida de muitas pessoas. Acontece que toda essa glória e toda essa fama levantou também um poderoso exército conhecido como Valadetes. Os Valadetes eram um exército impenetrável. Ninguém poderia falar nada do diante do trono, nem mesmo de sua líder Ana Paula Valadão, que o exército estava ali pronto para defender e massacrar quem quer que fosse que estivesse no caminho. Acontece que todo esse exército poderoso que essa terra um dia conheceu acabou se desfazendo quando num certo momento Ana Paula Valadão foi substituída da liderança do grupo diante do trono, sendo assumido por Ana Paula Bessa. E as diferenças você confere agora nesse vídeo. Ana Paula Valadão Ana Paula Valadão sempre foi muito amada pela fanbase dos Valadetes. Afinal de contas, ela sempre demonstrou muita compaixão, muita doçura no falar, no se posicionar e até mesmo uma forma de conduzir as suas ministrações, carregados de leveza, de pureza, e que faziam os fãs mergulharem a um nível mais profundo. Porém, realmente, a última vez que vimos a Ana Paula Valadão em cena foi no ano de 2008, em Recife, na gravação do 11º volume da série Diante do Trono, intitulado A Canção do Amor. A partir dali, a Ana Paula Valadão seria substituída pela Ana Paula Bessa, mas o exército valadético só iria perceber isso anos mais tarde. Tudo começou no ano de 2009. A Bessa chegou de forma muito sutil no meio dos Valadetes. Ela precisava conquistar a atenção da fanbase e, consequentemente, nos apresentou uma das versões mais bonitas da Ana Paula na gravação do CD Tua Visão. Chegou bem de mansinho e, no final da gravação, anunciou uma parceria um tanto inusitada com a gravadora som livre, pertencente ao Grupo Globo. E os Valadetes ficaram felizes, mas apreensivos ao mesmo tempo, o que poderia vir através dessa parceria. Mas o exército estava ali para o que desse e viesse. E a Bessa, então, começa a agir de forma muito sutil. E, em um golpe certeiro no exército valadético, a Bessa tira aquilo que os Valadetes mais admiravam na Ana Paula Valadão. Ela corta o seu cabelo, anunciando de uma vez por todas que era a Bessa quem estava assumindo. Mas quem poderia suspeitar? Ninguém imaginou. Ali, alguns Valadetes se retiram do exército e começam a formar a resistência a Valadão. Mas o exército era muito poderoso e logo foram massacrados. Logo depois, então, em mais uma atitude da Bessa, ela anuncia a retirada da orquestra, a maior identidade do grupo diante do trono. Os Valadetes se sentiram traídos nesse momento. E, mais uma vez, o exército valadético sofreu um grande baque na sua fanbase. Mas nem mesmo isso foi capaz de deter o poderoso exército valadético, que continuava ali lado a lado com a sua diva. E, pouco a pouco, a Bessa ia ganhando mais espaço. A Bessa foi agindo de forma sutil, conquistando o coração de todos. Até que chegou na gravação do volume 15 do Diante do Trono e mais um golpe certeiro da Bessa. Ela tirou o privilégio dos Valadetes de assistir o que aconteceu durante a gravação da música tema do CD no DVD, substituindo, assim, pela exibição de um videoclipe gravado em Manaus. E, se não bastasse isso, os Valadetes sempre esperaram pelo encerramento dos DVDs. Mas a Bessa também cortou esse privilégio deles, substituindo por uma apresentação que, até hoje, divide opiniões na internet. Os Valadetes até hoje são curiosos para saber como foram esses momentos da gravação. Momentos tão importantes em que a Valadão jamais tiraria. Mas a Bessa ainda estava só começando. O Diante do Trono sempre foi conhecido pelas suas gravações anuais e os ajuntamentos. E todos os anos era uma ansiedade tremenda para saber onde seria a próxima gravação. E eis que quando chega a gravação do Diante do Trono 16 e nos é anunciado o repertório, a Bessa agiu novamente. Pela primeira vez, ela privou os Valadetes de ter um CD inédito, apresentando um CD com 80% de regravações. Isso nunca havia acontecido até então na linha canônica do Diante do Trono. E cada vez mais a Bessa vai assumindo a sua posição de liderança e a Ana Paula Valadão nem se ouve mais falar. A Bessa também mostra que ela está em primeiro plano nessa nova geração porque ela muda até mesmo a forma da Ana Paula Valadão cantar. Tirando a sua voz suave e os seus agudos, sempre conhecidos pelos poderosos falsetes, e impostando agora uma voz de cabeça. O que fez o povo valadético ficar realmente muito apreensivo com o que estava acontecendo com o Diante do Trono. Nesse momento, o exército valadético já não era mais o mesmo. Ele estava dividido. De um lado, a resistência dos Valadões. E do outro, a resistência dos Bessa. E agora, a Segunda Guerra estava instaurada. Como se não bastasse tantas mudanças, a Bessa ainda tira um poderoso evento do calendário gospel. O lançamento anual dos volumes do Diante do Trono. Surpreendendo a todos. E não lança o Torreinas no ano em que deveria ter sido lançado. E a comunidade valadética cada vez mais desesperados. Mais um golpe não suportariam. Mas a Bessa não estava disposta a parar. Após levar a gravação para fora do Brasil e perceber que o exército baladético estava percebendo que algo não estava muito bom, ela resolve trazer violinos para a gravação a fim de reunir de novo o exército baladético. Mas tudo isso vai por terra. Quando no ano de 2016, a Bessa se pronuncia na internet com a hashtag Santa em Indignação. Um evento que marcou o ano e destruiu de uma vez por todas um exército baladético. A Bessa criticou duramente uma propaganda da CIA em que apoiava a ideologia de gênero. E uma vez que o poderoso exército baladético era formado por 99,9999% de homossexuais acabou vindo como um golpe no coração de cada baladete. E nesse momento o exército baladético já não existia. E todos percebiam que alguma coisa havia acontecido. Em mais um golpe certeiro a Bessa leva a gravação de novo para fora do Brasil. E dessa vez ainda retira o ajuntamento das gravações apresentando um trabalho gravado em estúdio com um ao vivo inserido no CD. Coisa que a Valadão jamais faria. E no repertório, apesar de belas canções, a Bessa tirou totalmente os acordes que davam a melodia substituindo por um pop rock muito agressivo no CD tirando totalmente a identidade das canções. Os baladetes se viram perdidos e agora o que fariam? Aquela não era a Valadão. Todos já tinham plena consciência de que a Valadão havia deixado de existir e que agora era a Bessa quem estava no comando. O tempo começa a passar e nós vemos que a Bessa já não está mais sabendo administrar aquilo. Afinal de contas, ela não conseguiu converter o exército baladético para o seu lado Bessa. E então nós vemos o equilíbrio começando a chegar. A Valadão ressurge de novo. E no equilíbrio de Bessa e Valadão nos apresenta a gravação do Outra Vez onde podemos sentir momentos da Bessa e podemos sentir momentos da Valadão. O que agradou muito o exército baladético. Mas é claro que ainda está longe de conseguir restaurar o que um dia esse exército foi. Mas eu espero que você tenha entendido o que aconteceu com essa substituição de Ana Paula Valadão pela Ana Paula Bessa. Gente, eu acredito que eu nem precisaria falar isso aqui no canal, né? Mas como eu sei que tem uns lunáticos aqui, esse vídeo não passa de uma brincadeira entre os fãs do Diante do Trono em que a Valadão foi substituída pela Bessa, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa esse like maroto. Se inscreve no canal. Vem ser um dinossauro. Quer mais vídeos da teoria da conspiração? Coloca aí qual é a teoria que você tem. Qual é o caso que precisa ser esclarecido. E a gente traz aqui para o canal, viu? Tchau!